Oi gente, meu cachorro acabou de espirrar. Oi gente, tudo bom com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 22 anos e atualmente estou no décimo período da faculdade de medicina, ou seja, no segundo semestre do internato e hoje eu vim gravar um vídeo respondendo as perguntas que vocês mais me fazem lá no meu Instagram. Então, se você quer saber quando eu abro a caixinha de perguntas para responder aqui no canal ou por lá mesmo, né, tirar alguma dúvida que você tenha comigo, pode me seguir lá no Instagram e agora eu vou ter que abrir a porta para o meu cachorro porque ele está perreando. Continuando, qualquer dúvida vocês podem ir lá no meu Instagram, me sigam lá, vai estar passando o arroba aqui na tela para vocês, então é isso, vamos lá tirar as melhores dúvidas de vocês. Como é a sua rotina de estudos atualmente? E eu costumava, na verdade, faz algum tempo que eu não faço, gravar um vídeo todos os semestres falando como estava sendo o meu método de estudo atual, porque eu sou uma pessoa bem... que muda muito os métodos de estudo, então eu nunca estou só numa coisa, às vezes eu fico um pouco entediada da forma que eu estudo e eu mudo o método para não ficar entediada e para aprender cada vez mais e me conectar com outros métodos, então atualmente eu estou estudando muito pelo meio de artigos. Na minha rotina de estudos anterior eu estava estudando muito por questões e hoje em dia eu ainda estudo por questões, claro, é muito importante, um dos melhores métodos, mas eu estou utilizando principalmente os coffee cards da MediCoffee, ou seja, flash cards e, gente, olha a quantidade de flash cards que vem aqui para você, enfim, estudar o dia todo, todos os dias. Tem de ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica, cirurgia, medicina preventiva, então assim, gente, é perfeito. Tem muitas, muitas cartas que são muito, muito interessantes, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas, e tem a pergunta aqui na frente e a resposta atrás. Eu tenho realmente utilizado bastante esses coffee cards, eles estão sendo salvadores para a gente nunca deixar de estudar e revisar aquilo que é mais importante, então um dos métodos que eu estou utilizando é os coffee cards. Super recomendo esse método de flash cards principalmente, são ótimos e, assim, é muito legal, acabei esquecendo isso aqui fora da caixa. O meu método atual se baseia bastante em leitura ativa de artigos, ou seja, o grifo, o pesquiso, tudo aquilo que eu estou lendo e flash cards. Segunda pergunta, você está em qual ano da faculdade? Eu estou no quinto ano da faculdade, a faculdade de medicina é composta por seis anos, eu estou no quinto, né, o penúltimo, e eu estou no décimo período, né, eu estou fazendo o décimo período em 2024.2, então falta terminar esse período e mais dois ano que vem para eu informar a médica. Quero fazer medicina, mas acho que vou ter dificuldade em lidar com os pacientes, pois sou tímida. Algum conselho? Tenho um conselho sim para lidar. Isso passa, de verdade. Eu nunca fui muito tímida, eu sempre fui um pouquinho mais para o lado extrovertido, mas eu entendo e eu conheço pessoas bastante tímidas, que são mais inclusas, introspectivas, de modo geral, que se desenvolveram muito durante a faculdade de medicina, durante os atendimentos. Por exemplo, na minha faculdade a gente já começa a atender, entrar em contato com o paciente desde o primeiro período. Então, assim, você desenvolve, você vai ter suporte, você não vai estar ali sozinho. E isso é questão de desenvolvimento, de prática, de estudar na amnésia e exame físico, que você vai seguindo um fluxo mais rápido e você consegue fazer a sua consulta sendo tímido ou não. Então, não se preocupa, vai dar tudo certo, a gente tem esse treinamento durante a faculdade. Você já escolheu sua especialização? E sim, gente, eu já escolhi, eu tenho 95% de certeza que eu vou seguir nessa especialização que eu escolhi. Não é a mesma que eu falei no último vídeo, porque todo ano eu também gravo um vídeo falando um pouquinho sobre as especializações que eu tenho em mente. Mas sim, já escolhi, não é a mesma do último vídeo e eu ainda vou falar para vocês num vídeo mais para frente. Então, aguardem, gente, sério, não fiquem chateados comigo. Mas se vocês verem os vídeos antigos onde eu falo sobre especialização, acho que vocês vão saber qual é. Quanto ganha um médico? E, gente, eu já respondi essa pergunta em um outro vídeo. Na verdade, eu respondi quanto ganha um estudante de medicina, então eu vou deixar aqui em cima, passando nos cards para vocês assistirem depois. E essa pergunta foi a mais feita atualmente, quanto ganha um médico mesmo, né? Um médico formado, recém-formado, enfim. E eu vou estar respondendo para vocês aquela famosa, depende, sério, depende. Existem várias especialidades médicas, gente, muitas mesmo, muitas que vocês nem ouviram falar. Então, assim, depende da especialidade, depende do seu estado, onde você trabalha. Se você vai trabalhar pelo sistema público, né, pelo SUS, ou numa empresa privada, ou você vai ter sua própria empresa, sua própria clínica. Se você vai viver de plantão, se você vai ser clínico ou cirurgião. Então, gente, tudo depende. Mas vou falar relacionado aqui ao meu estado, né, que é o Rio Grande do Norte, e em relação ao médico recém-formado. Geralmente, os médicos recém-formados, eles pegam plantões, plantões de 6, plantões de 12 horas, que aqui no meu estado giram em torno aí de mil reais, mil e duzentos reais, dependendo da empresa. A gente também é muito ligado, a gente não, né, os médicos-formados são muito ligados a corporativas, né, empresas que assiliam os médicos ali a ajudar eles a conseguirem plantão, vem essas coisas do pagamento, enfim, fazem esse contato do médico com o hospital. Então, o plantão de 12 horas aqui na minha cidade, atualmente, né, no pronto-socorro, tá girando em torno de mil a mil e duzentos reais. E o plantão de 24 horas, né, de 2 mil a 2.400, enfim, é por aí, não é um número certo. Isso é por plantão, então depende também de quantos plantões você vai dar no mês. Então, é isso, eu espero que eu tenha tirado um pouquinho dessa dúvida, mas é muita coisa, tem muitas nuances, não é simples assim, ah, o médico ganha, sei lá, muito dinheiro no mês, sabe? Não é certo, e muitas vezes você não ganha o mesmo dinheiro todo mês, porque depende da quantidade de plantões, depende das horas de plantões, enfim, é muita coisa, muitas variantes envolvidas. As provas na faculdade de medicina são difíceis? E, gente, são, mas também depende. Eu sei que vocês já devem estar chateadas com essa resposta, mas de verdade, depende do professor, depende da matéria, depende do semestre que você tá, depende da coordenação do curso, né. A última que eu fiz, por exemplo, foi muito difícil, assim, gente, surreal de difícil, mas deu tudo certo, graças a Deus. E, geralmente, as provas têm em torno de 15 a 20 questões. Na grande maioria, sim, 70% das vezes são 20 questões, e as provas valem 10 ou 9. Depende aí de como o professor quer dividir essa nota. Mas, é isso, são difíceis, sim, mas estudando dá certo, então não se preocupa. Então, gente, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais rapidinho, tirando as principais dúvidas. Vejo vocês no próximo vídeo ou lá no meu Instagram. Sério, corram lá, que eu tô sempre compartilhando coisas do meu dia. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.